O prefeito de Juiz de Fora, Antônio Almas, esteve na rua Barão do Retiro para conferir o recapeamento asfáltico, que está sendo feito pela Impave. A rua é uma das beneficiadas pelo Programa de Financiamento para Infraestrutura e Saneamento, o FINISA. O empréstimo, feito entre a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal, disponibilizou 50 milhões de reais para obras de asfaltamento. Para isso, foi necessária a definição de critérios, já que para atender toda a cidade seriam necessários mais de 600 milhões de reais. As prioridades são os grandes corredores, onde mais os buracos atrapalham a vida de mais pessoas, e aqueles locais que são corredores também de ônibus, onde o pavimento tem também, apesar de sermos grandes corredores, mas o pavimento também muito desgastado. Eu sei, tenho certeza disso, de que muito mais lugares necessitariam e que às vezes, para quem mora naquela rua, é aquilo que é o mais importante. Mas a gente tem que trabalhar dentro de prioridades. E a prioridade é tentar atender a cidade com o recurso que temos da melhor forma possível. A Impave já realizou o recapiamento asfáltico das ruas Benjamin Guimarães e Violeta dos Santos, no Democrata, Tereza Cristina, no Mariano Procópio e Eugênio Fontainha, no Manoel Honório. A previsão é de que nos próximos dias o trabalho seja finalizado na rua Barão do Retiro e as equipes iniciem o recapiamento da rua Eduardo Vaz, no Fábrica. Muito bom. O asfalto está ficando muito bom. Nós agradecemos muito a Impave e toda a equipe que está aqui junto, o prefeito, a comunidade que está ganhando um presente. Nós estamos muito felizes com isso. Ajuda, né? Ajuda, sim. Diz lá de baixo que está bem, que a espessura da asfalto agora é boa. Há muito tempo que não faz isso. Há muito tempo que está lá.